Música Maestro Hoje é o dia Tão especial Pra você Que não tá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer, andar A cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi E amar O que passou por mim O que vai passar E amar E o que surgiu Por tudo que se reclamar Você daria tudo por mim Só pra me entender Foi o presente E o presente fui eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Você me viu nascer, crescer, andar E a cada passo meu cuidar E a cada passo meu cuidava de mim E o que vai passar Minha missão Minha mãe Pai o meu coração Pra você, o seu maior presente fui eu Então saiba que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo demais Minha amor